A CIDADE NO BRASIL 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 Pra ninguém roubar Ela é uma princesa Que não usa coroa Ela usa boné Boné, boné Não precisa de salto Ela para o bairro Só de tênis no pé Ela tem o brilho De brilhar, mas que brilhante Uma joia rara Ela é tipo diamante E adivinha Só Ela é toda, toda, toda Perfeitinha E o melhor É que ela é toda, toda Ela é toda, toda, toda Perfeitinha E dá vontade De guardar numa caixinha Ela é toda, toda, toda Perfeitinha E o melhor É que ela é toda, toda Minha Ela é toda, toda, toda Perfeitinha E dá vontade De guardar numa caixinha Pra ninguém roubar Pra ninguém roubar Pra ninguém roubar Pra ninguém roubar Muito bem, Henrique Sim Nossa, eu adorei, hein? Também Muito obrigada por ter vindo no meu programa Mais uma vez e volte mais vezes, hein? Com certeza Tá bom, muito obrigada Muito obrigado eu Por estar aqui de novo Amei seu programa Muito legal O telefone de contato É, as redes sociais É, o Facebook da minha mãe é Michelle Silva E o meu Instagram é Henrique Fachin O número pra contato é 957818525 Repetindo 957818525 Muito bem, hein? Muito obrigada De nada De nada Vote mais vezes Tchau Agora o próximo É o Dan Oi Tudo bem? Tudo bem Tudo bem Tudo bem com você? Tudo bem E você? Tudo bem Você é muito bonita, viu? Muito obrigada Muito obrigada Tá bom? Você quer que eu cante aí? Uhum Eu cante o quê? Você que sabe Tá bom, vamos lá Vamos cantar aí Tá pronto o vovó dele? Canta aí Salta o céu, DJ Olha pra mim Olha pra mim Não diga nada É um momento de esquecer Esse mundo absurdo Esse mundo absurdo Que o vento varrerá as palavras Olha pra mim Olha pra mim Não diga nada Não diga nada De seus olhos vai nascer A madrugada A madrugada Sonha pra mim Um sonho lido Não diga nada Talvez eu encontre o caminho Não diga nada Não diga nada Entre nós não existe segredo Não diga nada Deixa o vento varrerá Deixa o vento varrerá as palavras Deixa o vento varrerá as palavras Deixa o vento varrerá as palavras Olha pra mim Olha pra mim Talvez eu encontre o caminho Não diga nada Não diga nada Entre nós não existe segredo Não diga nada Deixa o vento varrerá as palavras Deixa o vento varrerá as palavras Olha pra mim Olha pra mim Olha pra mim Muito bem Dan Obrigado De nada Tá ligado sim Tchau Agora o próximo É a tia Selma Isso Opa, 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 opa Gente do céu Olha aqui gente Eu ganhei uma sobrinha linda de viver De uma da conta É uma princesa Obrigada Clara, obrigada por me convidar pra estar aqui Se você soubesse o quanto eu sonhei Está em seu programa É sério Eu te curto lá no Youtube Um dia ela vai me chamar Olha aqui gente Estou aqui com ela, viu? Muito obrigada Então vamos cantar? Opa, se bora do chifre doi Bora Aí vamos então Só que só te deixe Se bora Sai por aí cantando tudo que é mulher Não liga pra mim fazendo o que você quer Me deixa em casa Me deixa em casa a noite inteira sozinha Mas o que é seu tá guardado Só paqueira do galinha Chega a noite toma banho Se perfuma Se olha no espelho E se arruma Se achando bad boy Vai me pagar É com a mesma moeda Vou plantar Vou plantar-te um par de chifres Só pra ver como é que dói Você vai ver que chifre dói Vou te mostrar que chifre dói sujeito Você vai ver como é que dói, viu? Comigo vai ser desse jeito Você vai ver que chifre dói Vou te mostrar que chifre dói sujeito Você vai ver como é que dói, viu? Comigo vai ser desse jeito De manhãzinha chega com a cara Às vezes eu chego e bato na camisa E vem querendo me agradar A morena que já tomou uma decisão Caia fora bonitão Vai procurar onde morar Com ninguém é assim Toma lá da cá Ninguém vai me segurar E dessa vez é pra valer Fica me plantando chifre Olha que eu vou devolver E se pisa em meu carro O pau vai achar você Você vai ver que chifre dói Vou te mostrar que chifre dói, sujeito Você vai ver como é que dói, viu? Comigo vai ser desse jeito Você vai ver que chifre dói Vou te mostrar que chifre dói, sujeito Você vai ver como é que dói, viu? Comigo vai ser desse jeito Você vai ver que chifre dói Vou te mostrar que chifre dói, sujeito Você vai ver como é que dói, viu? Comigo vai ser desse jeito Tia Selma, programa Lara Show Tomou? Tomou, sujeito Uhul Viu? Lara de Deus Isso aqui é show de bola demais, né menina? É Aí coisa linda, hein? Que saudade Olha, eu vou voltar mais vezes aqui Aí me comendo Tá bom Tá bom? Pode voltar Tia Selma Beijo linda Ai gente, ela é uma coisa Que eu quero levar pra minha casa Beijo Agora eu vou chamar o de o Tony Ai gente Gente, esse programa tá sendo um arraso pra mim Eu quero mandar um beijo pra todo mundo que está assistindo Pra Tia Eliane Souza Pra Nenka, Fátima, pra Bia, pra Sandra, pra todo mundo Oi, tudo bem? Eu tô bem, e você? Muito bem Parabéns pelo seu programa, hein? Obrigado Fico muito feliz pelo convite de me convidar pra participar desse lindo programa seu Ok, muito obrigada Mas eu posso te fazer um pedido? Pode Você viu, eu danço bem ou mal? Bem Quer me contratar pra dançarino? Quero Eu e aquela loira lá? A Nelcy? É? Pode ser Mas você viu que eu tava dançando com ela e o marido dela tava torcendo o bigode? Não Você não viu? Não E agora, quem que vai me acompanhar na saída do programa? Não sei Então, mas e agora como que eu faço? Eu dancei com a esposa dele E ele tá bravo comigo lá, ó Ele, eu tô vendo que ele tá caindo na risada Será? Mas acho que ele tá bravo Acho que ele tá bravo Acho que ele tá bravo Não sei Você sabe por que ele tá bravo? Por quê? Porque eu falei pra ele que ele ganhou na loteria ter casado com a loira Ah, tá Eu achei ele feio, ó Ele tá caindo na risada É sério Mas e aí, parabéns Quero parabenizar você pelo seu programa, tá? Que Deus abençoe você a cada dia Que abençoe aquela mãe querida que você tem Que te incentiva A você batalhar E alcançar o que você mais gosta Eu não sei se você mais gosta de ser apresentadora Cantora ou atriz Bom, eu não sou só essas coisas Eu sou mais coisas Então eu gosto de tudo Não só de uma coisa Mas, puxa vida O programa é seu Eu que tô entrevistando você Tudo bem A Tia Selma ali tá caindo na risada já A Tia Selma é show de bola, né? Mas eu agradeço mesmo pela oportunidade de estar aqui no seu programa E sempre quando eu estiver aqui, eu quero estar contigo, tá bom? Fala sobre o seu programa, um pouquinho só Então, meu programa é o segundo programa que a gente fez hoje, né? É o segundo programa Isso E graças a Deus, com um determinado do tempo A gente vai buscando mais experiência Porque é o que nós almejamos na nossa carreira profissional, né? E se Deus quiser, com certeza, hoje já foi sucesso E no decorrer do tempo vai ser muito mais Tá bom, muito obrigada por ter vindo Eu adorei no seu programa Eu agradeço você também, tá bom? E o da Tia Vere Que Deus abençoa você, tá bom? Tá, tchau Agora eu vou chamar ela A Tia Vere Mas e pra dançar, não vai me contratar? Claro Me dá os 50 reais Oi, Tia Boa tarde, Laurinha Tudo bem? Nossa, eu tô vivendo aqui Eu tô me derretendo no seu programa Você é uma fofura Muito obrigada Eu fico muito feliz quando eu vim aqui, sabia? Até fico mais nova Olha, eu tô quase igual a você, assim, ó Já tô com a pele maravilhosa Tô igualzinho você Me renovei uns 20 anos aqui, sabia? Sério? Sério E gente, o meu avô fez o especial de Natal, sexta-feira Que maravilha, hein? Sim Nossa, então foi muito divertido Nossa, eu queria estar aqui também, viu? Nesse especial de Natal Então, fala sobre o seu programa e o programa do Tio Então, o nosso programa, nós tivemos aqui uma esquenta Embora o dia foi frio hoje Mas foi muito bom Porque o pessoal que veio animou bastante, viu? Vou chamar ele aqui pra vocês dois Pra dar, tipo, uma abertura no programa Tá? Então, como vocês fazem pra abrir o programa? Oi, boa tarde Estou aqui pra mais um programa Agradeço a Deus pra dar a oportunidade de estar aqui na Amaral TV Apresentando mais um programa O programa é nosso e o talento é seu Boa tarde a todos de casa E lembrando que o programa é nosso e o talento é seu Ai, adorei! Posso só dar uma palavrinha? Eu quero presente você aqui no dia 18 de setembro, tá? Que vai ser na quarta-feira Que dia 19 de setembro é meu aniversário Tá? E eu quero o bolo de presente seu O bolo eu quero de presente pra gente comer aqui no estúdio Pode ser? Tá bom Olha, tem surpresa Mas eu não vou contar Não vou contar Gente! Fala o link do programa O horário, quer dizer O horário do programa O horário é 16 horas Todas as quartas-feiras Que legal, hein? Então, muito obrigada por ter vindo Então, muito obrigada Vocês dois até vindo Nós que agradecemos Eu agradeço você mais uma vez, Karine Pela sua simpatia Pela garotinha que você é E espero o meu bolo aqui no dia 18, tá bom? Eu acho que eu vou trazer algo melhor Eu acho que eu vou trazer uns 100 reais Opa! Até eu vou fazer aniversário também Tchau! Agora estou fazendo aniversário também Depois do dinheiro até eu faço aniversário, viu? Tá bom, tchau! Muito obrigada, minha linda Agora eu vou chamar a tia Tia Bela Isso! Oi, Lala! Oi, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo! Então Não precisa de chamar? Sim Ai Então, pode me perguntar que eu te respondo Você vai Você Você já começou a fazer algum trabalho? Sim Eu sou modelo, apresentadora e atriz Eu já fiz vários desfiles Já fiz figurações Já fiz desfiles de moda E aproveitando Aproveitando Eu quero reforçar um convite Pra você Eu? Pra você participar É realizado no nosso concurso Que vai ser em Vinhedo e região Ele é realizado pela RM Models Que eu sou da agência Juntamente com a tia Verena E o tio Doni Eba! Tá bom? No dia 27 do 10 E as inscrições vão ser no dia 5 Sabe quem vai estar lá? Algumas celebridades do SBT Só que eu não vou te falar quem Ai E você sabe que quando Eu falo algum segredo Eu não Eu não Eu fico muito curiosa Então Eu sou igual a família de mamãe e papai Então Mas você vai ficar curiosa Até Um pouquinho mais Tá? Só vou falar em cima Do prazo Tá bom? Então tá bom Muito obrigada Obrigada você pelo convite Um beijo Então gente Tá tudo pronto Do Tá Então gente Enquanto isso Eu vou chamando A tia Verena De novo Opa Opa Vem correndo Vovô Tô aqui outra vez Eu quero Um Negócio agora Enquanto Ele tá se trocando Pra vir Cantar pra gente Tá pronto Ah Então mais antes Ele tá se trocando ali Então mais antes Coloca a música Pra ela desfilar Já que ela é Já que ela é Modela Ela tem que desfilar A hora Ok Vem tia Vem as duas tia Vem você também Então tá As duas Elas vão desfilar Já que elas são modelos Vamos ver Como elas desfilam Então Tá pronto Vovô música Tá Então gente Quanto isso Eu quero mandar um beijo Pra todo mundo Que está aqui Até a tia Nelce E pra todo mundo Do face Então vem o tio também Já que ele tá desfilando Aí Né Então pode ir Primeiro a tia Bela A passarela Bela A modelo O look Calça preta Bota preta E uma jaqueta Vermelha Lucena Toda linda Agora eu vou chamar a tia Verena Com vocês Verena No programa Lara Show Para o Brasil Para o mundo O look Um vestido preto E uma jaqueta rosa E um salto preto Agora vem a tua junta Uou Adorei Adorei O que você achou? Bom Eu prefiro que você fale O que você achou? Ah Eu amei E eu também sou modelo Parabéns Então agora Você vai desfilar Eu? Eu tá Vamos lá Agora na passarela A Lara A Lara Com seu cabelo Maravilhoso Com o look Totalmente despejado Calça preta Tênis preto Tênis preto E essa simpatia Sem igual Maravilhosa Lara Aqui Plena tarde De quarta-feira Disfilando Ela é o show Ela sempre arrasa Palmas pra Lara Eu adorei 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 também Muito obrigada O que vocês acharam? Eu desfilando Eu achei maravilhoso Cada vez mais Assim Um encanto Eu não gostei Eu amei você desfilando Vocês Muito obrigada Mas você é um arraso Muito obrigada Então 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 Muito obrigada Por estar aqui E vocês duas Tá bom? Muito obrigada Pelo convite Eu que agradeço Sempre que você quiser Eu estarei à disposição Tá bom Então Volte Quantas vezes quiser Obrigada Lara Muito obrigada Lara De nada E a tia Lita Só no celular Então vem 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 Olha lá Pegou o imã Vem Vem É o nosso imã Oi Então quem quer aquela desfile Bate palma e grita Desfila 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 Pode ir Tudo bem Vai sem música mesmo Vai sem música mesmo A gente faz um refrãozinho É Faz uma música Agora isso Pararam 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 O look Calça jeans branca Uma bota preta Jaqueta preta E bruta preta Amei Amei Ai ai Gente Hoje o programa Tá sendo igual No vovô Falar Tão legal Gente Por falar no vovô Ele Tá vindo Daqui a pouquinho O programa Vovô do funk Depois vem a onça A onça Depois Só vem mais um programa O programa Da Índia Da Josi Campo Ó já saiu um correndo A gente tá em fila A moça Vamos Cadê o cantor Lara Obrigada Lara Até a próxima Muito obrigado Volta mais vezes Gente Eu tô amando Esse programa E eu quero agradecer A vovô Mais uma vez Tá Ele tá vindo Então gente É Enquanto ele vem É Enquanto ele vem Já tá chegando Né Oi Então é Espero que a gente vai juntas Ah tá Então agora Então agora com a gente Pup Pupila Pop Vou chamar ele aqui Pupila Pop Pupila Pop Uma lamentação De uma história Verídica Que aconteceu aqui em Sampa A minha vida O meu viver Mesmo querendo os riscos Queria Outros tipos de prazer Declarem amor e felicidade Num amor de rua que a gente viveu Nós éramos filhos da mesma cidade Aprendemos nas ruas mais que ama Não fazia sentido Eu não imaginava Estou falando tão sério E você só risada Tão desligada É o DG É o vinho É a taça Fazendo você Me deixar Me largar Me trocar Por DG Cuidado você Que se acha Se orgulha E não para Não se cuida Não olha E não vê Nem trouxe com você Pelas ruas Pode ser Pode ser na perifa Ou até na paulista E o pior é que aumenta Cada dia Em Paranacracolândia No Rio, em todo o Brasil No Rio, em todo o Brasil Você era tão linda mesmo assim se foi Uma pessoa tão linda mesmo assim se foi É o DG, é o vinho, é a taça Fazendo você me deixar, me largar, me trocar por DG Cuidado você que se acha, se orgulha e não para Não escuta, não olha e não vê É o DG, é o vinho, é a taça Fazendo você me deixar, me largar, me trocar por DG Cuidado você que se acha, se orgulha e não para Não se cuida, não olha e não vê Muito bem! Obrigado! Você gostou? Amei! É a música do Romano, a letra daquele lá Do Romano E eu gostei também bastante de participar do seu programa Quero vir mais vezes Tá bom, pode vir, já está convidado Só que hoje fui pego de surpresa aqui, foi tudo muito rápido Mas eu acho que eu consegui desenrolar, não foi alguma coisa? Foi! Então, com quantos anos você começou a cantar? Do seu tamanho Oito? É, participando de Mais Bela Voz, aquele programinha de calouros Você começou a compositar músicas? Sim, comecei, sabe como? Compondo Eu comecei compondo Eu mesmo fazia, eu fiz uma música chamada O Passarinho Que eu perdi a letra, não sei Ficou num caderno, mas é a música linda Eu tinha um professor lá em Santo André E ele dizia, essa música é linda e você vai fazer muito sucesso Mas aí sumiu, não sei, sumiu na papelada E eu perdi a música Mas aí eu continuei compondo E hoje em dia eu estou com mais de 100 músicas Muito mais, sei quantas, 200 Estou com um canal no Youtube Que eu quero até falar para os meus internautas, né? Acesse Pupila Pop Sensação no Youtube Ou então só Pupila Pop Que você vai ver muitas músicas boas Videoclipes As músicas que o Romano faz, o letrista E que eu interpreto e canto Que faça as melodias Então tá, muito obrigada por ter me assistido Obrigado você, obrigado eu E você pode, já pode ficar aqui Porque eu vou encerrar cantando agora Então eu vou chamar todo mundo que tá aqui Vem cá Então vem todo mundo Vem pro programa da Lara Vem Oi Fala o seu número de contato Eu, é um prazer muito grande participar desse evento Desse programa da Lara Eu sou psicanalista, né? Cuido da saúde das pessoas Lara, é um prazer muito grande estar com você aqui, viu? Parabéns Muito bonito seu programa E você vai com certeza pra fazer muito sucesso Muito obrigado, viu? De nada Pode vir no meu programa quarta-feira Toda quarta-feira Das 17 às 18 Eu vou fazer um esforço grande pra me programar Porque eu tenho uma carreira muito grande, sabe? Mas eu vou fazer tudo pra mim Sempre que eu puder eu passei o seu programa Tá bom? Muito obrigado, viu? Parabéns Muito obrigado é eu Agora eu quero chamar todo mundo pra dançar comigo Vem, Nelci Já que você tá aí Né? Então eu quero chamar também o vovô do funk Mãe, chama o vovô do funk O vovô tá no telefone? Tá bom, então tá Cléu, vem cá Vem 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 Então Chega o vovô Pra quem não conhece o vovô Esse é o vovô do funk Que vai ter Que vai apresentar daqui a pouquinho Depois do meu Então Quer falar sobre a rede social, vovô? É É um prazer estar aqui realmente Com essa menina aqui A Lara Realmente uma grande artista E brevemente Se eu for pra um canal de televisão Chama RBI Você vai estar junto lá comigo, hein? E no meu programa também Na TV Com Que eu vou voltar pro meu programa E vou estar aqui também na Amaral Porque aqui eu vou fazer muita coisa Aqui na Amaral também Que aqui eu vou Usar o espaço aqui E vamos gravar muita gente também Porque A minha intenção É estar em 10 canais de televisão Mas devagarzinho Eu vou entrar em dois E aí De acordo com os patrocínios Que eu for pegando Eu vou crescendo cada vez mais Se Deus quiser Vovô do Funk Vai crescer muito Em nome de Jesus Beleza? Tamo junto Tamo junto e misturado Então Tá pronto aí, vovô? Oh, trem Bonito Que bonito, hein? Que cena mais linda Você me prometeu o céu Que lindo, hein? Que lindo, hein? Que lindo, hein? Toma aqui os 50 reais Não sei se dá na cara dela Eu passo em você Mas eu não vim atrapalhar Essa noite de prazer E pra ajudar a pagar Eu dou o aquilo que linda Faz, faz Toma aqui os 50 reais Estamos terminando o programa Lara Show Para o Brasil, para o mundo E por acaso esse motel É o mesmo que me trouxe Na lua de mel É o mesmo que você me prometeu o céu Que agora me tirou o chão Me tirou o chão Não precisa ter vestido Eu já fiz tudo que eu tinha que ver aqui Que decepção Um a zero pra minha intuição Não sei se dou na cara dela Eu bato em você Mas eu não vim atrapalhar Essa noite de prazer E pra ajudar a pagar A tema que linda está Toma aqui os 50 reais Não sei se dou na cara dela Eu bato em você Mas eu não vim atrapalhar Essa noite de prazer E pra ajudar a pagar A dama que linda está Toma aqui os 50 reais Ai, 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 ai Ai, 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 ai Vai ajudar a pagar A dama que linda está Toma aqui os 50 reais Tchau, gente Até a próxima quarta Ai, 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 ai Eu toquei um troco, viu Eu toquei um troco, viu Obrigado.